Tudo bem? Eu espero que sim. Vou explicar para vocês a rotina dessa semana. Na segunda-feira, vocês vão colorir os desenhos que começam com a letra A. A abelha, o avião e o anel. Aqui com a letra E. A escova, a escada e a estrela. E assim por diante. Na terça-feira, vocês vão colorir o desenho das formas de homé. Então, de triângulo, o triângulo vocês vão pintar de verde. O quadrado, vocês vão pintar de vermelho. O círculo, vocês vão pintar de azul. E o retângulo, de amarelo. Na quarta-feira, vocês vão colorir o macaquinho. E com a ajuda da mamãe, vocês vão recortar e montar esse canto da cabeça. Na quinta-feira, é a higiene pessoal. Então, o Cebolinha está tomando banho. E vocês vão pintar o que ele vai usar no banho. O shampoo, é o que vocês vão pintar. A água, tudo o que ele for usar. Está certo? E também vai ter a turminha da Clarinha. Que vai ter uma higiene também, lá no... Para vocês verem o vídeo, está bom? Higiene. Na sexta, nós vamos pintar o bolo. Que vai comemorar o aniversário de Fernando Prestes. E aqui, depois de colorido, vocês vão colar... Essas bolinhas aqui, ó. Vai parar no kit de vocês. Essas bolinhas, está bom? Beijo para vocês, crianças. Tchau!